E afinal de contas, por que será que são as mulheres que mais predominam, que mais praticam yoga? Pelo menos aqui no ocidente. Na Índia mesmo, a maioria é de homens. Acho que ainda hoje, né? Porque a gente vê sobre os suames, os gurus, a maioria deles, os mais representativos são do sexo masculino. Tinha até um livro daquela italiana, não lembro o nome dela agora, que você estava lendo. E ela falava dessa questão, que ela foi para a Índia, só que a pessoa lá da Ásia não queria aceitar ela porque era mulher. Tem esses preconceitos. Embora haja muitas mulheres aí, yoginis, que são famosas, que a gente vai citar depois em outro vídeo. E essa questão também social, de cultura, da Índia tem o preconceito que existe. Mas aqui, por que aqui no ocidente há mais mulheres praticando yoga? Porque essa também está a questão da cultura ser diferente, né? E as mulheres têm uma maior conexão com o corpo, caso que o ciclo menstrual e tudo mais está... É uma coisa mais intuitiva, né? Então talvez por conta disso se perceba mais, né? Por essa ligação ser mais íntima. É com os próprios hormônios e o... Você percebe mais, porque é mais forte dentro da mulher, né? Isso. E o yoga trabalha tudo isso, né? A movimentação da energia, a liberação das enzimas e tudo mais. E quando as mulheres praticam, elas notam que elas precisam daquilo, há uma necessidade de continuar com a prática. Que é quando elas deixam, né? De praticar, elas falam assim, ah, eu senti muita falta. E a grande parte dos praticantes revela que mudou muita coisa, né? Essa harmonia, a harmonização com o corpo. Há essa percepção, só lutar. E os homens, né? Aqui no ocidente tem aquela cultura também meio machista, né? Tem aquela contracultura também, né? Lá na Índia, não deixa as mulheres praticar, praticamente. E aqui, eles não querem praticar. Porque tem aquela cultura que o homem tem que ficar, né? Essa coisa de mulherzinha, tem que ficar meditando. Uma coisa, tinha até sarro, né? E os poucos, né? Que praticam, tem a cabeça mais aberta, assim. Tanto assim, para espiritualidade ou para novas culturas. Que tem aquela tendência, principalmente os brasileiros, né? A questão dos normóticos também, né? O homem tem que beber cerveja, assistir futebol. E falar bobagem, essas coisas. Não tem preocupação nenhuma, assim, com a espiritualidade. Ou qualquer outra coisa. E a mulher também tem aquela questão, né? De se preocupar mais com o corpo. Achei por causa dela, né? De todas, né? Enfim, inscrição. Tanto a parte física também. Tanto a parte física, quanto o emocional. Você vê que elas têm uma maior preocupação com isso, né? Elas sentem a necessidade. A movimentação da energia e do corpo também. E essa harmonia toda. E se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu likezinho. Se inscreva no canal. Compartilhe com a família e com os amigos. E pratiquem yoga. Gratidão. E aí E aí E aí Obrigado.